E hoje pela manhã o Corregedor-Geral de Polícia Civil se pronunciou sobre esse caso. Ele disse que já está sendo instaurado o procedimento investigatório respeito dessas agressão ou agressões sofridas por essa mulher. Você vai acompanhar essa reportagem comigo com essa imagem do monitor Rui Gerson Rondon. É com você Gerson. Muito boa tarde, Edivaldo. O caso de uma suposta agressão praticada por policiais civis contra um casal na sexta-feira está rendendo muitas reclamações e muitas informações de certa forma desencontradas. Nós vamos conversar com o Corregedor de Polícia, Geral de Polícia, que é o Dr. André Monteiro, para saber dele em que pé estão essas investigações. Delegado, quais os procedimentos, quais as informações que o senhor já tem a respeito a esse caso? Veja bem, nós instauramos uma investigação de ofício baseado nas notícias jornalísticas que inclusive vão contra as informações prestadas pela vítima à imprensa de que havia comparecido tanto à promotoria do controle externo quanto na Corregedoria Geral da Polícia Civil. Então, já que não houve a presença da vítima até o prédio da Corregedoria nem do controle externo, nós estamos com base nas informações jornalísticas, instaurando um procedimento para que, inicialmente, façamos a colheita de algumas informações, que nós já temos alguma coisa produzida e que essa vítima também possa vir até a Corregedoria para representar o crime de abuso de autoridade, o lesão corporal, conforme o caso, ficar caracterizado. E assim nós possamos não só finalizar essa investigação e também proceder às medidas administrativas cabíveis caso fique constatada a participação de algum policial. Com base nessas informações preliminares, o senhor já teria condições de avaliar se houve abuso de autoridade ou se foi efetivamente uma resistência à prisão por parte dessa moça e desse rapaz? Não dá ainda para fazer um juízo de valor. Na verdade, nós contactamos com a autoridade policial responsável pela ADP da 2ª Regional e eu estou aguardando uma documentação, inclusive, para comprovar essas informações e essas informações dão conta de que, durante uma diligência dos policiais que deveriam conduzir até a delegacia o esposo dessa senhora e, nesse momento, ela teria praticado um crime de desobediência, consequentemente resistiu à prisão em flagrante, foi detida, conduzida até a presença da autoridade policial que lavrou um termo circunstanciado de ocorrência e conduzindo ela até a presença do magistrado do Juizado Especial aqui da capital. Ocorre que as lesões que visivelmente foram mostradas na imprensa, principalmente a lesão no olho esquerdo, nós temos duas versões para esse fato, inclusive, uma delas dão conta que ela mesma havia dito, inclusive na presença de alguns repórteres, que essa lesão foi produzida por um tombo de uma bicicleta e temos a informação também de que o marido também poderia ter praticado essa lesão. Ocorre que é uma lesão que, se foi praticada pelos policiais, ela não... ela destoa daquilo que seria uma prisão de resistência. Mas o que nós temos de garantir é que ela já passou por um exame de corpo de delito, está sendo... foi levantada todas as lesões sofridas por ela. Uma pessoa... é comum que uma pessoa em ato de resistência à prisão seja lesionada, mas é estranho que essa lesão seja da forma que se encontra, principalmente nos olhos. Visivelmente foi nos olhos. Mas tudo isso está sendo apurado. Nós garantimos, como a gente vem garantindo sempre, uma postura imparcial nas apurações da corredoria. Se ficar constatado que algum policial praticou abuso de autoridade, ele será punido, não só na esfera criminal, como na esfera administrativa também. E se ficar constatado que houve uma denunciação caluniosa, que deu aso à investigação na corredoria, essa pessoa, supostamente vítima, também será encaminhada ao poder judiciário para que isso também não possa mais ocorrer. Sem corporativismo? Obviamente, sem corporativismo. Como sempre, estamos atuando. Obviamente, sem corporativismo.